Que Beleza 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 Mas sanguista não é vagabundo Resistência é a força do povo desse Congar Vou a minha águia sobre as versões de Xalá Vim com a flecha de Oxiose e nas abas de Oxum Vim com a flecha de Oxiose e nas abas de Oxiose e nas abas de Oxiose Vim com a flecha de Oxiose e nas abas 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 de Oxiose Vejo que Beleza Minha alma é a força do povo desse Congar Minha alma é cordela 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 Minha alma é cordial Mas sambista não é vagabundo Resistência é a força do povo que se copar Com a minha águia solta de canção de Oxalá Vem com a festa de Oxosse e nas águas de Oxum Oraieiei, Oxum, Oxum Oraieiei, Oxum, Oxum Oraiei, grande pai, jamais me abandonou Na vela harmonia, no futuro Roda de partida, onde canta o Sabiá Lá na sombra da jaqueira, malando é quem sabe versar Roda de partida, onde canta o Sabiá Lá na sombra da jaqueira, malando é quem sabe versar Valentia de um homem, ei, Natal Braço forte, tantas glórias, com estilos E nós, ministérios, vem surgindo A viola de Paulinho, piuguinho, que batom Voltando aqui, como é linda a sua história Não sei viver, abram alas pra vitória Amei, o tempero da suíta Alô, Júlio Escapura Monarco encantou Na ousadia, a semente renasceu Só vivi o poderense Desde o que ninguém me esqueceu Minha alma é cordela A chama não vai apagar É voz que ecoa Aqui é meu lugar Passado e presente Orgulho sem fim Vestir esse manto é tudo pra mim Eu voltei Voltei Salve-se a majestade do samba Bate palma aí É isso que beleza Isso é bordela O coro tá comendo Tá bom?